A manipulação de sangue é uma das três grandes técnicas dos clãs do mangá de Jujutsu Kaisen E foi bem essa técnica menos trabalhada que acabou no colo de Yuji Itadori Mas será que a expansão de domínio sobre a manipulação de sangue Pode fazer com que o feiticeiro não tenha um kudal de sua técnica amaldiçoada? Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, vamos então aqui falar sobre a possibilidade da expansão de domínio de Yuji Itadori não carregar um kudal Tudo isso é muito importante para a gente discutir Porque até mesmo numa batalha, numa luta entre grandes feiticeiros Se sua técnica não tiver um kudal depois de uma expansão de domínio Pode ser um ponto crucial para você decidir o combate E talvez Yuji Itadori também tenha isso consigo Então vamos então comentar sobre esse tema logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil Para que o Youtube continue a divulgar ainda mais os nossos conteúdos por aí E cara, vale muito a pena se inscrever no canal do Geek Brasil Tem muito conteúdo de Jujutsu, muitos conteúdos de outras obras, outros animes A gente fala de One Piece, falamos sobre Black Clover, falamos também ali sobre Kaiju número 8 Todas essas obras novas e antigas que estão por aí Nós estamos comentando quase todos os dias aqui no canal Por muito tempo nós nos perguntamos por que a manipulação de sangue é classificada como uma das três grandes técnicas dos três grandes clãs E por que o clã Kamu estava no meio dessa situação? A manipulação de sangue é uma das técnicas mais complicadas do mundo Jujutsu O humano comum que possui a técnica mal consegue utilizar seus poderes ao máximo Como vimos no caso do Noritoshi Kamu que sempre fica dependente da manipulação A forma como ele sempre fica dependente dos sangues, os potinhos, os vasos As formas como ele carrega ali, a maneira de poder sempre carregar sangue consigo Para conseguir utilizar e manipular o sangue E dessa forma, se o sangue dele externo acabar, ele não vai poder utilizar o seu sangue interno Porque com a perda de sangue pode levar o personagem diretamente à morte A questão sobre deixar de ser humano para se tornar um monstro Já entrava em conflito aqui com o Noritoshi Kamu De que se ele quisesse transcender no mesmo status que o Fushiguro estava destinado E que Satoru Goshou também estava destinado Ele precisava deixar de um ser humano Ele precisaria deixar de ser um ser humano para se tornar um monstro Como o Noritoshi Kamu nunca quis abrir mão da sua humanidade Ele jamais poderia chegar ao nível de Satoru Goshou ou até mesmo de Fushiguro Megumi A forma como os dois personagens estavam em um patamar Que as suas habilidades com Shigigamis ou até mesmo seis olhos Mais o ilimitado poderiam entregar para eles Mas o Noritoshi Kamu não estava disposto a abandonar sua humanidade Mas como vimos posteriormente o Kenjaku mostrou que a manipulação de sangue pode chegar a um patamar insondável Suas criações conseguiram fazer coisas que nem os melhores pensamentos do Kamu poderia realizar Que nem os melhores pensamentos do Kamu ele poderia criar ou até mesmo criar um aspecto sobre tais habilidades O Yuji hoje pode grudar partes dos seus corpos que são cortados Gastando menos energia amaldiçoada reversa para regenerar os membros perdidos do seu corpo É muito interessante observar que o confronto do Kenjaku contra Tsukumo Esse confronto acaba sendo algo bacana, legal Só que é mais interessante observar também que o confronto do Kenjaku contra o Chozo É um confronto dos filhos contra o pai O Chozo é a representação da forma como alguém do Klan Kamu poderia lutar de igual para igual Ou pelo menos buscar uma igualdade como um feiticeiro tão forte como o Kenjaku E o Itadori logo em seguida no confronto em Shinjuku contra o Tsukuna Começou a mostrar essa percepção do que era se tornar um feiticeiro que seria classificado como um monstro O Chozo até mesmo foi além, expandindo a técnica e criando uma técnica de extensão Um poder que nunca nenhum feiticeiro com manipulação de sangue conseguiu fazer por mais de mil anos Com essa técnica sendo herdada Então todo feiticeiro humano, apenas humano, não conseguiu criar uma técnica de extensão Uma técnica de extensão é uma técnica que você faz do zero O Chozo com 150 anos aprimorando a manipulação de sangue Sendo feto amaldiçoado conseguiu criar um poder como a Supernova Mas os feitos do Chozo não param por aí Porque ele foi além disso A barreira que ele criou para o Itadori pode até mesmo ser o caminho para a expansão de domínio Que o Yuji possa vir a utilizar O Chozo cria ali uma barreira, uma espécie de uma bolha de sangue Mas dá pra entender que se trata realmente de uma barreira Como se fosse ali uma criação sua Para que o Itadori possa vir até mesmo aprimorar um pouco mais desse sentido E criar a sua expansão de domínio O Itadori, como sabemos, aprendeu tudo sobre barreiras com o Kusakabe A faca e o queijo está nas mãos de Gege Akutami mais uma vez A faca e o queijo está nas mãos de Gege Akutami mais uma vez Ele faz se ele quiser, é claro Mas existe a possibilidade aqui do Chozo ter mostrado o caminho para o Yuji De como ele pode expandir o seu domínio Dessa forma o garoto possa vir a conseguir a utilizar a sua expansão de domínio E tudo fica ainda mais interessante Quando paramos para pensar que a expansão de domínio do Itadori Mediante a manipulação dele carregar a manipulação de sangue Não vem a ter um Kudal Como vimos na batalha do Gojou contra o Sukuna O Kudal em uma técnica amaldiçoada pode decidir o combate Várias vezes vimos a expansão do Gojou sendo quebrada pelos cortes do Sukuna E toda vez que a expansão era quebrada O Gojou não conseguia utilizar a sua técnica amaldiçoada E toda vez ele era quase levado à morte A questão é que como o Itadori tem duas técnicas amaldiçoadas Ele pode colocar uma dessas técnicas para ser o acerto garantido na sua expansão de domínio Como o Kenjaku fez na batalha contra Tsukumu, Chozo e o Tengen E dessa forma nós temos esse problema com o Kudal Que é colocado na trama Mas também que pode ser solucionado através de alguns feiticeiros Que já fizeram isso na história Como já vimos na história de Jujutsu Kaisen Existem duas técnicas que não pararam de ser usadas depois da expansão de domínio Da expansão de domínio ser quebrada Na disputa tripla entre Uru, Ryu e Yuta A Rika não desapareceu depois que a expansão de domínio dos três foi desfeita Sendo que no guia oficial é dito que a técnica do Yuta é a Rika Se a técnica do Yuta fosse a Rika Era para ela desaparecer assim que a expansão rolasse e depois quebrasse Mas isso não foi o que aconteceu Se a Rika tivesse desaparecido Se a personagem tivesse desaparecido logo depois da expansão de domínio do Yuta ser quebrada Isso mostraria que a personagem é a própria técnica do Yuta Mas não foi isso que rolou Antes do Yuta expandir o seu domínio A Uru diz que a técnica do personagem é de copiar E de fato, depois que a expansão é quebrada O Yuta não consegue usar nenhuma técnica copiada O que reforça a ideia de que a técnica do Yuta não seja a Rika por si só Mas sim que a Rika faça parte do processo da técnica do Yuta de conseguir copiar os seus poderes Então fica a questão para saber qual que é a técnica amaldiçoada do Yuta Se ele se enquadra no processo Se a técnica amaldiçoada do Yuta é a Rika e ela que passa essa cópia para o Yuta Ou se a técnica do Yuta é a técnica de copiar e a Rika faz o processo relacionado aos poderes do personagem Ele pode conseguir copiar as habilidades dos demais feiticeiros Mas mesmo assim, sendo a técnica de copiar ou sendo a Rika Nós podemos observar que o Yuta ainda mantém uma vantagem depois que a expansão de domínio é quebrada E a Rika ao seu lado lhe dá uma buta vantagem para lutar sempre no 2 contra 1 Mas se tem um personagem, se tem um personagem que nós temos certeza que pode conseguir utilizar uma técnica Depois de uma expansão de domínio, depois de conseguir ter a sua expansão de domínio sendo feita É o Ryu O Ryu não tem um Kudal depois de uma expansão de domínio Pela técnica do Ryu ser apenas uma emissão de energia amaldiçoada como se fosse um raio de canhão Ele não tem Kudal porque é simplesmente lançar um raio de energia amaldiçoada Isso lhe deu uma excelente vantagem em uma disputa de domínios que vimos ele logo depois apagando a Uru do confronto Dessa forma, quando o Yuta está lutando contra a Uru e o Ryu E o Baratão chega para quebrar a expansão de domínio O Yuta fica numa certa desvantagem A Uru fica numa desvantagem total Mas o Ryu fica com toda vantagem para o confronto Porque sua técnica amaldiçoada não sofre um Kudal Mas e o Ditadori também pode ter algo assim Como já disse, os humanos tem certa dificuldade de manipular o sangue Devido que se faltar sangue para eles dentro do seu corpo, eles vão morrer E ficar dependendo ali com os saquinhos de sangue lutando toda hora Pode se tornar uma situação complicada Como a gente observou o Noritoshi lutando contra o Naoya Ele não pode fazer nada contra o espírito vingativo Como dito, isso só poderia ser superado Caso o portador da manipulação de sangue deixasse de ser um humano E passasse a ser um monstro Como no caso do Chouzo, que era meia maldição E no caso do Itadori, que aceitou digerir os fetos amaldiçoados restantes Que acabou aceitando digerir as pinturas das mortes Que estavam colocadas ali como seus irmãos Mas o Itadori e o Chouzo, eles não possuem isso Eles podem transformar a energia amaldiçoada deles em sangue É por isso que o Itadori nunca vai perder ou morrer de hemorragia Porque ele pode transformar a sua energia amaldiçoada em sangue E assim continuar controlando esse poder quantas vezes for necessário Dessa forma, se eles podem transformar a energia amaldiçoada em sangue Isso quer dizer que o sangue criado após a expansão de domínio Pode vir a ser manipulado pelo Itadori Isso acaba sendo uma puta vantagem Se vocês pararem para pensar como um feiticeiro comum Deve pensar três vezes antes de expandir o seu domínio A forma de que uma técnica não tenha um cooldown Depois de uma expansão de domínio Já lhe dá uma puta vantagem contra um feiticeiro Uma batalha de grau especial Um confronto de grau especial Porque como eu disse para vocês no vídeo de ontem Qualquer subtração Qualquer subtração no confronto pode fazer com que uma batalha seja decidida Um pacto que é gerado Uma construção que é feita Uma forma de não perder a técnica amaldiçoada Depois da disputa de um domínio Ou depois da expansão de domínio Tudo isso pode ser fundamental para decidir um confronto E pouco a pouco nós conseguimos enxergar Vamos conseguir aqui observar O porquê que a manipulação de sangue É uma das técnicas mais importantes do mangá de Jujutsu Kaisen Porquê que ela é uma técnica Que é colocada para bater de frente Com as dez sombras E o ilimitado Mais os seis olhos E o ilimitado